O universo de Boku no Hiro é repleto de individualidades incríveis, poderes dos mais diferentes tipos, sendo em alguns casos capazes até mesmo de moldar a própria vida. No meio dessa variedade de poderes, existem aqueles que dominam poderes elementais, como fogo, gelo, relâmpago e etc. Por isso, no vídeo de hoje, vamos conhecer as 10 individualidades elementais mais poderosas que existem em todo Boku no Hiro. Sem mais não, então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Mas galera, o vídeo de hoje é patrocinado pela Bloodline Heroes of Letters, um jogo RPG com uma das mecânicas mais exclusivas de todas. O link pra download gratuito e resgate de prêmios únicos tá aqui na descrição desse vídeo, ou no QR Code, aqui na tela também. Lembrando que pelo meu link, tem a premiação gratuita extra aí. Então já corre lá e aproveita que esse final de semana eu mesmo vou tá um jogando com geral. Bloodline Heroes of Letters é um RPG de fantasia com diversos heróis 3D, que são diferentes, e possuem habilidades únicas dependendo do seu gênero e classe. No jogo, você cria seu próprio reino com vó campeões pra comandar tudo. Você pode usar a força deles pra capturar prisioneiros e defender o mundo em batalhas absurdas. O jogo possui, não ironicamente, mais de 4 mil híbridos diferentes. E esses híbridos são criados a partir da combinação de diversas raças, onde você consegue personalizar duas linhagens e gerar um híbrido mais forte. Com habilidades novas, aparências e características diferentes também. Você pode gerar até mil híbridos diferentes pra zaralhar o seu reino. Vai lembrar que a cada 15 dias tem atualização com uma nova linhagem. E ainda tem muito mais, com gráficos 3D que são visualmente lindos, você ainda mete aquele PVPzinho maroto e é recompensado por isso. Então pra galera que não quer ficar só no PvE, tem aquele PVP raiz te esperando com lutas entre guilds que são sazonais. No jogo, você ainda tem a opção de poder trocar de sexo quando quiser. Isso vai de acordo com o seu gosto e preferência pra melhorar o seu reino, pra fazer economia, missões e etc. Como dito antes, novas linhagens e híbridos lendários são lançados quinzenalmente, o que significa que você tem infinitas possibilidades. Até criar o híbrido que mais te agrada a jogar não tem erro galera, é muito top mesmo. Lembrando, os links pra download vão estar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado também. E além de claro, no QR Code na tela pra vocês. Baixando pelo meu link, você obteve um pacote inicial no valor de 20 dólares pra começar. E vai ter sim surpresa pra quem ficou até o final. Os 30 primeiros, jogadores que deixaram seu ID da conta no jogo e o seu nome no comentário fixado desse vídeo vão receber uma legenda de Family Orc Champion, o Gru. Que é uma das linhagens mais insanas do jogo inteiro. Ou seja, tá valendo e boa sorte pra quem conseguia, hein? Sem mais de longe então, bola pro vídeo. Vamos além disso e temos a Hellflame do Endeavor. Andy Taboroki, ou mais conhecido também como Endeavor, o réu atual e o herói número 1 do Japão. O Endeavor é um cara que treinou muito durante toda a sua vida para superar o All Might. Consequentemente, seu poder também foi levado a outro patamar. E permite que ele manipule e produza grandes quantitais de fogo que são extremamente intensos, ou seja, o poder elemental. Baseado nisso, o Endeavor pode facilmente dominar o fogo, controlando sua intensidade e sua temperatura e até mesmo o formato dele. Durante sua vida como herói, ele aprendeu golpes de longuíssimo alcance, manipulando suas chamas, ou então golpes concentrados tão fortes, que é necessário que o Endeavor esteja em uma altura considerável do solo, para que simplesmente toda a sua volta não queime, derreta ou exploda. Que é o famoso Prominence Burr. Não satisfeito, o Endeavor ainda pode usar as chamas para se defender de alguém, e aumentar consideravelmente sua velocidade também. Mas vale lembrar que apesar de ser extremamente resistente ao fogo, se usar seus poderes por muito tempo, seu corpo sobreaquece, causando a ele um esgotamento físico, lesões corporais e paralisia momentânea. Mais um em termos, a cremação do Dabi. Vamos agora com um dos principais membros da liga dos vilões Simboku no Hiro, inicialmente conhecido como Toya Toboroki, que posteriormente adotou o nome de Dabi. E ele é um filho mais velho de Endeavor, que devido ações negligentes egoístas do atual número 1 do Japão, se tornou um monstro violento e psicopata. Dabi possui a individualidade chamada de cremação, sendo tranquilamente o poder de fogo mais forte da obra, mas ao mesmo tempo sendo uma merda para ele. Para entendermos melhor, o seu poder permite que ele possa gerar e manipular as chamas azuis, que são altamente destrutivas de seu próprio corpo, sendo que essas chamas azuis são mais potentes que o fogo comum, aumentando ainda mais quando Dabi sente fortes emoções. E o grande problema é o seguinte, o Dabi recebeu um poder de fogo extremamente poderoso, vindo do Gênesis seu pai e Endeavor, e ao mesmo tempo ele recebeu resistência ao gelo do Gênesis sua mãe. E isso se tornou uma catástrofe para ele, porque o seu poder é o fogo, mas ele não tem resistência nenhuma ao calor e temperaturas altas. Consequentemente, as suas chamas poderosas geram queimaduras mortais ao Dabi, e isso ao ponto de seu corpo está praticamente desmoronando e todo costurado. Já o próximo temos o Colt Izumi com seu Water Gun, que é o criar água. E o Colt é um pequeno garoto que foi muito importante na primeira luta de Midoriya verso muscular. Seus pais foram mortos pelo vilão e eram conhecidos como Water Rose. E apesar de termos poucas informações sobre o garoto, ele possui uma individualidade elemental chamada de Water Gun, que basicamente permite que o usuário dispare água de suas mãos. E à primeira vista, pode parecer um poder simples e fraco que passou despercebido, mas que tem um potencial enorme. Visto que Colt é apenas uma criança e sem experiência nenhuma. Já em um futuro próximo, com treino e amadurecimento, seu poder pode se tornar extremamente útil e poderoso. Vale lembrar que seus pais mesmo também possuíam poderes ligados à água e eram heróis profissionais. Já o próximo temos o Denki Kaminari com a sua eletrificação. O Denki é um dos alunos da OE e pertence à mesma turma de Izukumi Doriya. Sua individualidade é extremamente poderosa e perigosa, podendo dominar o campo de batalha rapidamente com um ataque único e destrutivo. Chamada de eletrificação, como seu nome sugere, o Denki é capaz de gerar a eletricidade pura de todo o seu corpo, chegando, não ironicamente, à marca de bizarros 1 milhão e 300 milhões de volts a 2 milhões de volts. E agora imaginem um ataque em área afetando múltiplos inimigos com 2 milhões de volts. É literalmente surreal de poderoso. Vai lembrar que conforme o Denki foi evoluindo em seus poderes, ele também conseguiu hoje servir como uma espécie de para-raio. Ou seja, se o inimigo tiver alguma habilidade que envolva eletricidade e ataque seus amigos, ele consegue segurar toda a eletricidade em seu corpo e salvar todo mundo. Sendo a única desvantagem desse poder, é que ao passar um limite de potência, causa um curto-circuito no cérebro do Denki, o deixar um lerdão e tudo vulnerável por uma hora. Mais uma e temos a Ryuko Tsukiwawa com o Earth Flow ou Fluxo de Terra. E agora vamos com um dos poderes mais legais no quesito elemental. Chamada de Fluxo de Terra, esse poder pertence a Ryuko, uma heroína profissional e membro do Will de Will de Pulse Cats. Seu poder permite que ela manipule livremente a Terra para uma variedade de propósitos. E ela pode criar barreiras de terra, destruir o solo para atrapalhar a movimentação de seus inimigos, ou então, a sua principal habilidade que é a criação de uma variedade enorme de golems de terra. E esses golems possuem formato de feras e possuem vários tamanhos diferentes. Desde pequenos, contra um inseto para espionagem, ou gigantes para destruição em massa. Por serem feitos de terra, poderes de controle animal como a Ani Voice, que pertence ao Koji, não funcionam nesses goles. Sendo uma dominadora natural de terra, a Ryuko possui infinitas possibilidades ao seu redor, se tornando uma adversária muito difícil de ser enfrentada. Próximo temos o Kamuyo Woods com seu arpor. Shinji Nishuwa, o mais conhecido pelo seu nome de herói Kamuyo Woods, é um dos heróis profissionais mais poderosos que existem, sendo especificamente o herói número 7 do Japão. Seu poder se chama Arbor, ou também Árvore, e ela permite que o Kamuyo amplie e controle as partes de seu corpo de madeira em fortes galhos de árvores. E esses galhos se parecem com tentáculos de madeira, que são usados principalmente para prender e anular os vilões. Os galhos são bastante resistentes e podem ser criados com frequência. Kamuyo pode usar esses tentáculos como um escudo, para movimentação tipo Homem-Aranha de madeira, ou ainda para perfurar os inimigos e enfraquecê-los. De forma geral, e bateria desenvolvendo vários e vários adversários, o seu poder se torna extremamente útil e eficaz, conseguindo imobilizar bezenas de vilões ao mesmo tempo, e ajudar seus companheiros como suporte também. Shou Todoroki, com seu meio quente e meio frio, é o próximo. Todoroki é um dos mais fortes anúncios da UA, entrando por recomendações oficiais devido a sua força de combate já aprimorada. E ele é o filho, entre parênteses, perfeito de Endeavor, e possui uma combinação de individualidades que levaram ele a outro patamar. Sua individualidade se chama Meio Quente Meio Frio, e como o nome sugere, é a combinação perfeita entre fogo e o gelo, permitindo que o Shou Todor gere gelo do lado direito de seu corpo, e chamas do lado esquerdo. Não ironicamente, esse é um dos poderes mais fortes que existem em todo o universo de Boku no Hero. Já no quesito elemental, está no topo de todas também como a Número 1. E esse poder é simplesmente perfeito, pois caso o Shou Todor use muito fogo e comece a sentir os efeitos da temperatura elevada em seu corpo, ele usa o gelo para voltar ao normal, e caso use muito gelo e comece a entrar em estado de hipotermia, ele usa o fogo e volta para o estado normal também. Usando seus poderes separados, na base do gelo, o Shou Todor pode criar imensas SBRs que destrói e congelam toda a sua volta em questão de segundos, podendo criar barreiras de gelo, congelar os seus alvos, ou então abaixar a temperatura do campo de batalha a um estado que faça os inimigos literalmente começarem a morrer de frio. Já no caso do fogo, o Shou Todor pode criar imensas labaredas de fogo, ataques que são totalmente destrutivos a longa distância, e a curta distância também, manipulando o fogo como ele quiser. Bem como o gelo, o Shou Todor pode aumentar a temperatura do campo de batalha, e fazer os seus alvos desmaiarem pelo calor extremo. Recentemente vimos que evoluiu seus poderes, o Shou Todor foi capaz de até mesmo adquirir uma técnica única, que requer também uma concentração extrema, que é o seu fogo gélido. Já o próximo poder, e temos o Redemoinho do Inaza, Iowarashi. O Inaza é um dos alunos mais fortes que existem em todo o Boku no Hero, e ele pertence à escola Shikai Tso de Treino, para se tornar um herói. E não só isso, ele é disparado o mais forte da escola. Não é à toa que foi o aluno mais recomendado no Japão inteiro, para entrar na UEI, mas ele não quis. Sua individualidade se chama Rei Demoinho, e com ela o Inaza tem a habilidade de manipular livremente o ar, e o vento ao seu redor, com uma área muito e muito ampla. Como basicamente todo lugar tem vento e tem ar, seu poder aumenta ainda mais. Inaza é capaz de criar rajadas de vento incríveis, e ter controle extremamente preciso sobre tudo. Para a gente ter noção, ele treinou tanto e tanto seu poder, que já era forte, e se tornou ainda mais poderoso. Ao ponto que o Inaza consegue feitos como lidar delicadamente com pessoas com leves brisas de vento, e ao mesmo tempo, usa redemunhos maiores e mais fortes, para retirar os escombros, e o que demais atrapalhar a sua missão. Obviamente seu poder tem fim de tanto ofensivos quanto defensivos. Ele pode atacar os seus inimigos, e derrubá-los com rajadas de vento poderosas, que são tão fortes que podem quebrar até mesmo um gelo sólido. E além de poder usar o vento em alta velocidade, até mesmo como lâminas em alguns casos. Não satisfeito, seu poder é tão, mas tão forte, que ele consegue se defender de golpes lançados contra ele, com extrema facilidade. E ainda tem um fator mobilidade, uma vez que ele pode usar o próprio vento, para aumentar a sua própria velocidade, e também voar nos céus. Como o próprio Inaza disse para o Half-A-Round, o vento não está ao seu favor, afinal sou eu quem faz ele soprar. E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores, e valeu! e valeu!